Abre o teu inventário, bota o baú na mão, coloca no chão e vamos limpar esse inventário que tá uma bagunça. Tá. E aí? Coloca no chão, né? Um do lado do outro. Um do lado do outro. Que ideia aumenta também, né? Não, não, só colocar do lado. Só colocar do lado o baú. Só colocar do lado... Não, não, o que tá fazendo? Mas não tem que pegar o baú pra colocar do lado? Caralho! É só colocar o baú do lado, que dificuldade. Como que eu vou pegar esse negócio do lado e colocar do lado sem pegar na mão? Bota a cama no chão, bota a cama no chão que tá ficando de noite. Bota o quê? Bota a cama no chão, criatura. Mas e o baú que era pra ficar do lado, cara? Caralho, isso é muito demorado. Meu Deus do céu, que lerdão. Mano, puta que pariu! Cara, tá. É o quinto dia que a gente não fez nada. Tu não tá conseguindo. Mas eu tô tentando fazer alguma coisa e a única coisa que eu fico fazendo é pegar a cama no chão e coloca o baú. Coloca o baú ali. Vamos limpar. Agora é o dia da evolução. Pode vir.